Fala torcedores do Vozão, Eric Pulga já está regularizado. Se você é torcedor fiel do Vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E aproveite para deixar o seu like. Por meio do bid da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o atacante Eric Pulga foi regularizado e pode estrear pelo Ceará. O jogador chega como reforço para a Série B do Brasileiro, após o alvinegro adquirir 50% dos direitos econômicos e 10% de vitrine em uma futura venda. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você ative as notificações para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Com apenas 22 anos, Eric Pulga já disputou 22 jogos nesta temporada, marcando 9 gols e dando 3 assistências, se destacando na camisa do Ferroviário. Antes, ele defendeu as equipes do River do Piauí, Atlético Cearense, Madureira do Rio de Janeiro, Maracanã do Ceará e Campinense da Paraíba. Seu contrato com o Ceará foi firmado até 2025. Com isso, finalizamos essa notícia. Eric Pulga já deve estrear no próximo jogo? Não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará.